Vamos acelerar forte aqui com os trilheiros Açulera de 1º de Março, 10º trilhão Açulera. Trilha, hoje, falta um mês, gurizada, aqui, as trilhas estão, hoje é sábado de tarde, estão prontas, finalizaram as trilhas aqui, top, top, trilha top, gurizada, que é a de dereter o pistão, viu? Olha aí, galera, será que tá ficando bom esse negócio aqui, ó? Os caras não são fracos ali, ó E segue ali, daqui, ó Bem abertas as trilhas aqui, ó Pra acelerar muito, gurizada Pra botar pra dereter nesse bagulho aqui, viu? Isso é trilheiros Açulera aqui, ó 1º de Março, gurizada 10º trilhão Açulera Vem que vai ser forte o troço aqui Isso sim é alta performance do campo Isso sim é alta performance do campo Aí, gurizada, ó Aí, gurizada, ó Dando continuidade aí, ó Vai ficar top o negócio aí, ó É trilha de Vimo 12 Dia 1º de Março, ó, gurizada Vai ser de enrolar, ó Calma aí, ó Gurizada Uma outra performance do campo